Os canais bolsonaristas, principalmente o do Alain Santos e o outro lá que já foi preso, eles apagaram 260 e poucas manifestações. Então, vejam lá, para você apagar de um canal 260 e poucas manifestações, é porque você sabe perfeitamente que você extrapolou, que você foi além do limite da lei. Em outras palavras, você está confessando que a sua razão e a sua razoabilidade liberal estão funcionando. Porque a razão, que era o logos grego, ele é tripartite, ele é o logos cálculo, ele é a razão que não faz comente cálculo, ela fixa objetivos, então aí ela tem uma ética, e ela é também a razão liberal, a razoabilidade, que envolve eros, que envolve o amor, a solidariedade. Então, a razão, ela é tripartite, já dizia a minha filósofa, que foi minha orientadora, a Ogaria Matos. Quando eles apagam 200 e poucos itens do canal, eles estão sabendo que neste quadro, o que falhou foi a razoabilidade. Então, mais ainda, a lei agiu corretamente. A mesma coisa acontece com o Roberto Jefferson, que a hora que chega na cadeia, começa a não achar tantas armas que ele estava carregando, dá uma de fracote, diz que é doente, e agora a polícia bate na casa do Sérgio Reis, que começou com a mesma coisa. faz um discurso num quadro organizatório de violência, planeja uma ação explícita de violência, e depois fica com diabetes, fica gemendo, não tem coragem de falar, manda a mulher falar. E o que é pior, quando dá outra entrevista, chora, geme, só que reitera alguns pontos. Vai gemer de novo. A polícia agora está dando batida na casa do Sérgio Reis e de outros deputados. E vai vir tudo de novo, a história da liberdade de expressão. E a gente tem que conversar sobre isso, porque isso é muito caro ao Brasil. Mas antes de a gente conversar sobre isso, deixa eu falar uma coisinha para vocês. É necessário você dar o like no vídeo ou o dislike, mas você faz com que o vídeo saia da bolha se engajando. A outra coisa é você se inscrever. Às vezes você está assistindo o canal e não se inscreve. Se inscreve, porque aí você recebe, todas as vezes aí, que hora que sai vídeo. E o outro ponto é o comentário fixo. A gente lê tudo o que você faz aqui. Isso aqui não é o canalzinho que quer pegar dinheiro, não. Que, aliás, é o que está vingando por aí. E isso aqui não é palhaçada de Bolsonaro e de rostido dentro do armário, como o Pondê ou o Carnal. Isso aqui é sério. Por isso, quando aqui sai uma produção de livros feita por você. Então, vamos lá. Olha, onde é que pega a questão? Nós não podemos mais confundir as coisas, porque tem muita gente que está aprendendo com o Bolsonaro a falar o que quiser. Só que o Bolsonaro é presidente da República. E ele está com a prerrogativa de só ser avaliado e julgado pela PGR e pelo STF. Então, como a PGR é dele, é o Aras, ele acaba ficando só com o STF. E como o STF, ele ameaça, porque ele vai ter dois caras lá dentro agora, ele já tem um, ele vai ter dois, ele ameaça. E ele, e esta ameaça faz parte da política do Bolsonaro, porque eu já expliquei aqui, ele é um militante político 24 horas por dia, ele não é um administrador, ele nunca foi, ele, como deputado, nunca teve projeto nenhum, ele é um militante político de direita 24 horas por dia, e agora, atualmente, ele é um militante anarco-capitalista para fazer com que a sociedade de Rio das Pedras se universalize, porque é a única sociedade onde ele, depois que sair da presidência, pode viver. Toda outra, com outra regra, ou, por exemplo, com a regra da Constituição nossa, bota ele na cadeia. Agora, tem gente, Roberto Jefferson é deputado, mas o Sérgio Reis não é. Tem gente que está falando, falando, imitando o Bolsonaro, e não está medindo as consequências. E as consequências quais são? Onde é que, na nossa regra, na nossa Constituição, começa a agressão que ultrapassa a lei? E onde é que começa a não-agressão, as possibilidades de você falar agressivamente? Então, o problema é entender isto, o ponto de travessia. E o ponto de travessia está na violência física, na violência física, na capacidade da violência física, e na violência moral, quando ela induz a violência física. Então, quando a pessoa chegar e falar, eu vou matar o presidente. Agora, um deputado, numa reunião com várias pessoas, fala, eu vou fazer tal coisa contra fulano de tal, no STF, aí para. Por quê? Porque está se configurando uma organização para o ataque, que pode levar a não-preservação da integridade física do ministro. Então, onde é que a fala tem poder, e onde é que a fala é uma coisa desprovida de poder, ou até mesmo metafórica. Então, a gente tem que decidir a fala desprovida de poder e a metáfora. Agora, a fala provida de poder e não metafórica, esta ultrapassa os limites da lei. Porque o que está se configurando com a fala não metafórica e provida de poder, é a possibilidade de você estar organizando ou induzindo a organização de um ataque a uma pessoa. Esse é o limite. Só que nós estamos fazendo dessa conversa, uma conversa que não está explicitando isso. Então, está todo todo e qualquer babaca. Agora, começa a falar aí discurso de ódio, discurso de ódio, discurso de ódio. Quem que disse para vocês que o ódio explicitado não pode ser dito? A Constituição, não, a Constituição não diz isso. A Constituição diz o que eu falei antes. O discurso de ódio tem que ter poder. O cara no bar sozinho, ah, eu vou pegar esse ministro sem vergonha, vou dar um cacete nele. Calma lá. Isso aí, meu amigo, é liberdade de expressão. Agora, nós não estamos lidando com isso nessas batidas policiais e neste caso do Sérgio Reis a investigação não tem nada a ver com o ministro Moraes, com aquela outra investigação, que é a investigação do grupo que atacou o STF e que está se configurando no Brasil como um grupo que está deteriorando, está buscando deteriorar os poderes da república e em seguida esgarçar a democracia representativa. Então, essa é a outra investigação. Então, você tem o TSE fazendo investigação sobre as fake news e sobre esse grupo que pode deteriorar as eleições. Você tem o outro grupo que ataque, você tem a outra investigação a respeito do mesmo grupo que ataca os membros do STF pela questão da integridade física e também pela questão da deterioração das instituições republicanas. Agora, é uma terceira situação. Sérgio Reis está levando uma batida policial porque a PGR, a Procuradoria Geral da República, achou que ele, naquela fala de vídeo com pecuaristas, estaria organizando uma greve de caminhoneiros a favor do governo, porém, porém, com aspectos claros e definidos de atos de violência. Inclusive, contra os próprios caminhoneiros que não aderissem à greve. não vai ter que ser chamado para desmentir ou para dizer não, eu sou macho, já falei que sou macho e eu garanto, mas esse pessoal do Bolsonaro, até o Twitter já percebeu, teve um hashtag cagão, não teve? Então, por quê? Porque todos eles são covardes e o Bolsonaro é o covarde maior. É preciso ser muito tonto para acreditar que o Bolsonaro daria um golpe. Já expliquei que não vai ter golpe, já expliquei que as classes dominantes estão acomodadas porque elas estão no governo, já expliquei que golpe não se faz avisando, se faz na surdina, mas mesmo que nós tivéssemos as classes dominantes pedindo um golpe, elas não pediriam para o Bolsonaro mesmo, por quê? porque ele não organiza nada. Ele não tem capacidade organizativa e é por isso que o governo dele está com 64% de rejeição, embora ele, Bolsonaro, tenha 30% do gado dele fixo nele, na figura dele. Então, enquanto nós não definirmos direito essa porcaria de discurso do ódio, e por isso desde o início aqui eu sempre falei nós da esquerda reflexiva trabalhamos com a ira e não com o ódio, porque a ira é um ímpeto de construção e de identidade, que está lá no Platão, que está lá nos gregos antigos, enquanto que o ódio é classificado na nossa constituição como indutor de violência física, e nós não podemos confundir essas coisas. Agora, no caso desses canais bolsonaristas, todos eles, gente, são fábricas de fake news. E aí, você cai num outro problema. Qual? O problema da exploração da fé popular, o problema da disseminação da mentira prejudicial, que é outra coisa. Então, aí entra uma outra investigação, que é a investigação da CPI da Covid para ver quais são os coadjuvantes do Bolsonaro no assassinato de 470 mil pessoas pela Covid. porque se o cara vem todos os dias com um mecanismo enorme de milhões de pessoas dizendo que todas as medidas do governo, do próprio governo, não funcionam para cuidar da Covid, que é tudo mentira, esse cara está simplesmente colaborando com o projeto do Bolsonaro de matar as pessoas. Então, veja quantas coisas são diferentes que têm que ser avaliadas e é por isso, e é por isso que existe o embate jurídico aí. E é por isso que você tem os pareceres e vai para as instâncias que cada um cabe falar. Agora, nós, da esquerda reflexiva, nós temos o papel de trabalhar com filosofia política e entender historicamente como é que isso se fez. Então, tem muita gente que não entende as prerrogativas de um deputado. Ah, mas o deputado nunca vai preso. Não, pode ir. Pode ir. Roberto Jefferson foi. Quando é que caem as prerrogativas? por que que existem as prerrogativas? As prerrogativas existem porque nós saímos da ditadura com um congresso que funcionou na ditadura militar com intervenções de executivos sobre ele o tempo todo. Então, quando nós saímos, nós fizemos uma constituição de proteção dos parlamentares. mas o caso do Roberto Jefferson é tão esdruxo que até isso ele perdeu. O caso do cantor é outro caso. Ele vai ser investigado para saber se aquela reunião que ele falou aquilo tem poder ou não tem poder. Ela se caracteriza como tendo poder porque ele não está ali com amigos, ele está ali com lideranças pecuaristas e lideranças de caminhoneiro. E ele está nitidamente traçando um plano que vai resultar em violência física. Em outras palavras, as investigações agora é para saber se esse plano está no papel, tem continuidade, não tem, nem pode arquivar. Não, foi um momento de arrobo. Ele se exacerbou retoricamente num momento mas ele não estava organizando nada. Que é o que ele aposta. e é muito provavelmente o que ele fez. Não estou tirando a seringa do rabo do Sérgio Reis, não. Estou apenas dizendo que esses bolsonaristas são todos eles gargantas, gargantões. Puxaram todos eles os outros bolsonaristas que deram sustentação para criar esse regime. Que é o Pondê, que é o Carnal, que é o Olavo de Carvalho. Esse tipo de gente, esse tipo de gente organizou isso daí sem saber que seria o Bolsonaro o presidente. Mas passou 20 anos aí batendo nessa tecla. Se insurgindo contra tudo que era próprio da Constituição de 88. Tem mais artigos do Pondê contra os ideais da Constituição de 88 do que falas do Bolsonaro contra os ideais de 88. Então, essa gente criou esse ambiente e quer continuar criando. Quer continuar criando esse mesmo ambiente. Você pode ver que os textos ora, oscilam entre não vamos fazer nada ou vamos voltar e dar mordida aqui e ali. A quantidade é aquele narlóquia que agora a Folha trouxe de volta. Aquele cara passou aí um bom tempo produzindo o quê? Produzindo o descrédito das instituições e o descrédito da nossa história. O cara chegava para você e falava assim sem nenhuma explicação. Ah, você é contra a escravidão? Uma grande coisa. O herói, o grande herói dos não escravocratas no Brasil o zumbi teve escravo. Aí, o sujeito com baixa escolarização sem, né? O cara fala Ah, é? Nossa, que bandidão, hein? Olha só. Mas, ele omite a outra informação. Ele omite a tradição cultural do zumbi e que situação se estava vivendo, qual o contexto, qual a... Ele omite. Então, isso daí não é crime, mas é uma educação que precisa ser corrigida. E a gente dá combate aqui exatamente por isso. Porque esse tipo de gente entra na sala de aula através de livros, forma errado o aluno, conquista o professor mal formado e quando você vê você tem um bial trazendo um adrilis para dentro do BBB para falar de Olavo de Carvalho. Veja como essas coisas estão articuladas, gente. A direita nunca parou de se articular até chegar na presidência legitimamente com este tosco, essa coisa tosca, dado que eles perderam a possibilidade de pôr o Aécio porque o Aécio se envolveu em corrupção. Vamos entender direito isso, gente. E vamos começar a pensar e refletir sobre isso. Nós vamos fazer a segunda edição do A República Brasileira impresso, estou elaborando melhor os livros, a Mariana já está elaborando um prefácio e alguns adentos para o livro ficar articulado com o canal e aí você vai poder estudar bem essas questões. Não deixa de pegar os nossos livros na Amazon e comece a estudar porque é do estudo que você vai poder dar combate para essa gente, senão você não vai poder dar combate para essa gente e você vai ficar burro que nem o pessoal do PCO e outros partidinhos por aí. Não pode. A esquerda é por si só inerentemente reflexiva e inteligente. Se ela não for isso, ela não pode ser esquerda. Daqui a pouco a gente volta. e aí a gente volta. E aí a gente volta. Obrigado.